Galera, a casa tá nessa situação que vocês podem ver Vocês estão vendo bem essa bagunça? É assim que está a nossa casa neste momento Porque a gente está de mudança Eu não me mexo daqui Pois ou Eu não vou ajudar ninguém não Você acha que você não vai ajudar a mamãe? Pois você tá muito enganada Ha, ha, veremos Tá começando então o nosso vlog de mudança O que vai acontecer neste vlog? Vai acontecer uma mudança Ah, vá Não diga Estamos aqui com um monte de caixa de papelão que a gente separou Pra poder botar as coisas na caixa E vai tudo num caminhão de mudança Vai estar tudo na outra casa, na casa nova Finalmente Gente, foram um ano e sete meses de muita loucura Um ano e oito Sou péssima para dar Mas aqui, aqui tá a caixa que cada um dos meninos vai guardar Alguma coisa que eles querem levar Vocês entenderam? Você deu paná Mais perdida que você, mãe Só duas Eu separei uma caixa pra cada um deles E eles vão levar o que eles escolheram Então vai ter uma caixa do nhoque Uma caixa do zoro Uma caixa do bote A Fran tá na obra nesse momento E ela deixou comigo a seguinte regra Arrumar tudo pra mudança A Fran deixou uma caixa montada aqui pra mim E ela falou assim Aí você monta as outras Mas ela sempre acha que eu tenho capacidade pra montar nada Então ela já deixou uma ponta aqui de molde Agora vamos tirar na sorte quem vai na caixa menor A mamãe tem três pedrinhas aqui, ó Uma rosa Uma hematita Ai, que chique E uma... Onyx, acho? Não sei o nome Eu vou embaralhar tudo, gente Não vou olhar Então é aqui, cair pro nhoque Aí já era, ó Nhoque vai ficar com a mediana Caixa média do nhoque Agora a gente tem a preta e tem a rosa Quem vai tirar a rosa? Agora o bote Quem? A preta A maior caixa do bote Então o zoro ficou com a menor caixa, filho Agora vocês vão ver O que cada um dos ninhos vai levar Começando com o nhoque Essa é a caixa do nhoque Se a gente não for levar A gente vai doar Então o nhoque tem que caber nessa caixa aqui, tá, filho? Vai, escolha aí Eu quero esse aqui A ficha Porque eu amo comida E esse aqui? Sim, ué Nhoque, comida, pizza Tudo combina Então deixa a mãe pôr lá, nhoque Deixa a mãe pôr na caixa Não Escolhe outro, nhoque E a girafa Ah, girafa É claro, né, gente? Que a girafa não podia faltar, né? Não Escolhe outro, nhoque Chega de brinquedos Agora eu quero biscoito Você quer biscoito? Mas a mãe vai levar biscoito também? Escolhe aí Eu quero tudo, ué Sem miséria Não dá pra levar pinto, gente Não vai caber na caixa de vocês E eu não vou levar mais nada Eu quero esse aqui, então Tá, ó Botei aqui, ó Me escute mais Esse aqui que caiu também, ó Pé de frango Pé de frango também ele quer levar Mas vai começar a briga, gente É uma mudança Partimos para a caixa do Zorro Que é uma caixa menor Essa é do Zorro Vai, Zorro Escolhe lá o que você vai levar, meu filho O Bolt já escolheu Deixa eu aproveitar Então eu vou pegar a caixa do Bolt Bora Porque estou quase comendo aqui já Põe aqui na sua caixa Então pronto Escolhe outro agora Vai, Zorro Escolhe a sua O que você vai levar? Eu quero a bolinha, mãe Você sabe que eu amo ela, né? Essa daqui, ó Ou essa aqui, ó Essa bolinha? Bolt O Bolt quer levar todos os petiscos Bolt, se você levar todos os petiscos Não vai caber nenhum brinquedo Tudo bem? Mas mãe Brinquedos são coisa de criança Eu quero petiscos Ah, tá Esqueci que você é todo culto E não gosta de brincar Guardei tudo aqui, filho Tá tudo aqui, então Zorro, tá faltando você, cara Você não escolheu nada Essa bolinha Você tem certeza que você não vai levar? Tô? Eu quero essa Eu quero Eu quero Eu quero Pode botar na caixa Vai levar a bolinha Bota um petisco do Bolt pra mim, então, mãe Vou pegar esse aqui, então, ó Pra não dar briga Vou pra cada um Hum, esse é o meu preferido Gente, agora são uma hora da tarde E os meninos não guardaram nada ainda Tá uma zona Eu tenho mil coisas pra fazer E a gente não conseguiu arrumar nada ainda Gente do céu Mãe, vamos dar uma voltinha para esparecer? Você quer passear? Sério? Mas a gente tem que arrumar essas coisas O que a gente vai fazer? Não posso sair com vocês agora? Só pra gente fazer um pepezinho Tá bom, mas só uma voltinha Só uma voltinha lá no parque, tá bom? Obrigada Só que como eu tô sozinha e a fruta lá na obra O que que eu vou fazer? Eu vou sair com um por vez Porque se eu sair com os três juntos Eu não dou conta, gente Não dou conta mesmo Então o primeiro escolhido vai ser o Bolt Prontinho, o Bolt já deu aquela voltinha Como vocês puderam ver aí E agora, quem que vai? Inhoque ou Zorro? Leve eu, mãe Por favorzinho Eu nunca te pedi nada Leve eu Então vai o Zorro primeiro Chegou a sua vez, meu loiro Finalmente, né mãe? A Fran falou assim Arruma todas as coisas pra gente se mudar E o que que a gente tá fazendo até agora, hein? Só enrolando pra deixar tudo pra mãe Fran Agora que a gente já fez a caminhada Vamos continuar aqui guardando as coisas, tá gente? Vem cá O caderno da Fran Olha a letra dela na escola Como era? Olha que bonitinha Uma eternidade depois Meu Deus do céu, meninos E agora? A mãe já tá pra chegar E agora ela vai brigar com a gente A gente não fez nada Não arrumamos nada da caixa de vocês Vamos botar as coisas na caixa O que que você escolheu? Deixa a mãe Fran ver Que a gente só fez isso Eu queria ver mais fotos Não tinha umazinha que fosse da gente Você pegou todos os petiscos Você que demorou demais para pegar Você só pensa em comida, nhoque Eu ou você? Você odeia dividir comida Ei gente, concentra Concentra aqui na mudança Chegou o momento da gente fechar Uma caixa, hein? Nossa, bote Você vai levar muita coisa, cara É mamãe Você como embaladora de caixas É uma ótima editora de vídeos Bote Zorro Inhoque de batata Acho que terminamos O que era pra ser feito hoje, gente Embalamos aqui três caixas Acho que a Fran não vai falar nada Vamos ver? Doze segundos depois Ô amor, eu arrumei Mais caixas Não acredito que vocês fizeram só isso Não é Fran? A gente fez o que você pediu Você pediu pra gente arrumar as caixas aqui Arrumando E essa caixa aberta, hein? Essa aqui tá aberta porque o Zorro A culpa é do Zorro Eu abriguei com ele Por quê? Depois que ele fechou a caixa Ele queria a bolinha Aí ele fez eu abrir Eu não acredito Mas vocês encaixotaram só três caixas Mas é uma do Inhoque Uma do Bolt E uma do Zorro Mas vocês tiveram o dia inteiro pra fazer isso Mas é que foi trabalhoso A gente gravou Veja aí o vídeo pra você ver Agora pelo menos você me ajuda a encaixotar esses quadros Agora a gente tem que dormir, né Fran? Descansar Não, eu tenho que arrumar esses quadros aqui Proteger eles com plástico bolha Mas quando a gente dorme? O caminhão vai chegar amanhã cedo aqui Mas a gente tá muito cansado Foi cansativo encher três caixas, Fran? Ai, você acha que eu não tô fazendo nada lá na obra? Não, mas você é fortona, acostumada, né? Eu e os meninos A gente não é acostumado, né Zorro? Tá, vamos coisar uns quadros então Amanhã já então, mudança? Nossa, tem muita coisa pra arrumar então Vamos começar pelo do Zorro Vamos pra casa nova? Bora Vocês querem ver como que tá ficando a nossa casa? Então vem com a gente no tour no próximo vídeo Tchau